Olá galerinha, estamos de volta aqui na ativa, na pescaria Ó, chegando na pescaria agora, nesse exato momento Falta um pouquinho na meia-noite Hoje tem surpresa, não faz? Hoje tem um trem aqui que nós pegamos na tarrafa É surpresa Pegar a tarrafinha aqui que está toda suja Não é não, porra de suja A pescariazinha foi até boa, ó A Thaíla Maria me mordeu, mano Ah, é verdade, você viu? É filho de mundo Não, é mesmo, botou o dedo na boca E o melhor eu vou deixar no final, viu? Deu umas trairinhas para nós falar assim, não Para não perder a viagem, né? Que é a tradição nossa, nós darmos uma pescariazinha todo final de semana Não pode faltar Mas aqui é tudo normal, né? Por enquanto é tudo normal Traíra É normal Traíra Só para nós fritar amanhã Para não perder o ritmo Até aqui é normal Você não vai acreditar que eu peguei na tarrafa Traíra, mais traíra Não é para lá não Mais traíra Traíra não A gente já está Olha Umas carapitangas Olha as carazinhas Eu preciso ser que o melhor está no final, viu? O melhor no final E umas tirapinhas Está aí No sentido, pê Até aí tudo bem, né, vi? Por enquanto é tudo normal Tudo normal Mas Se eu não tivesse trazido O problema é que eu não filmei, né? Mesmo assim o porra ainda vai ficar na dúvida Olha o que nós pegamos na tarrafa Mostra aí a danada Olha ela aí, ó E aí? Chama Vai Não, mas se você não filma Não, o cara é mentiroso Ele falou, não, eu vou levar Eu ia cuidar Vou deixar lá Olha a danada Eu botei a luva aqui, né? Porque isso Isso acho que não tem muito veneno, não Eu não sei se tem veneno Ainda não entendo a área de cobra Isso aqui é só para... Olha que beijinha, mano Olha, mano Olha que peça rara Olha Olha Rapaz Pensa no animal bonito Eu acho que ela estava querendo comer Será que ela estava querendo comer para uma traída dessa? Olha que beijinha, mano Esse eu acho que é um filhote Isso aqui cresce para caramba Rapaz, eu acho que eu vou estudar esse negócio de... Eu sou um biólogo Você gosta de cobra, filho? Ô, moço de Deus Dá ele Dá ele Você é que dá um frito? Não, Maria Eu vou dar borracha Eu estou pegando com a luva aqui Isso não é por causa do que Porque tipo assim Mas... É um trem meio sem jeito de a gente pegar com a mão Mas... Mas eu vou usar o cascabelo aí Não, minha cumada não sabe não Acho que isso não é mordão Também No mordão é cobra Mas como diz, né? Não brinca com cobra Rapaz, é bonita, viu? Ó A carinha dela aí Acho que eu vou criar esse aqui, viu? Mostra aqui, viu? Vou botar ela aqui, ó E ela toma o rumo de casa Chama Desperda ela, filho